Ela que me leva, hoje foi uma doce Ela que me leva, hoje foi uma doce, ela diz vem vem, ela diz vem vem Assim faço como, faço como, assim faço como, faço como Relaxa, já te vi no boda do filadas, te apanhei, novinha que bebe fino e come pra que ter Não complica na hora do u, tá sempre linda e com um bom cheiro Não é do tipo que segue com bu, ela me disse hoje eu te quero Essa miúda, vale a pena, pode me leva Essa miúda, bingo, eu não vou manha Ela que me leva, hoje foi uma doce, ela diz vem vem, ela diz vem vem Assim faço como, faço como, assim faço como, faço como KGL, from a land of a thousand hills